Seu corpo vestido Seu corpo é o universo que envolve meu ser Sem seu corpo, meu bem, eu não posso viver Seu corpo me alocina, seu corpo me acalenta Seu corpo me envolve, seu corpo me alimenta Seu corpo é princípio, é meio e fim Seu corpo é a paz que eu quero pra mim Seu corpo vestido é bonito demais Seu corpo despido sensações me traz Seu corpo andando é sol de verão Seu corpo deitado é a minha paixão Seu corpo é a terra na qual eu habito Seu corpo ilumina até meu espírito Seu corpo é o universo que envolve meu ser Sem seu corpo, meu bem, eu não posso viver Seu corpo me alocina, seu corpo me acalenta Seu corpo me envolve, seu corpo me alimenta Seu corpo é princípio, é meio e fim Seu corpo é a paz que eu quero pra mim